Rapaziada mano, hoje começando mais um videozão aqui pra vocês Tô feliz demais rapaziada, tô feliz pra caramba mesmo rapaziada Cês tão vendo aí na legenda do vídeo aí mano Ela chegou véi, é mano, ela chegou Mas ela quem Paulinho, cês nem falou pra nós o que cê tinha comprado O que ela quem mano, cês entrou aqui no vídeo, cês viu na thumb do vídeo aí que tava uma chave aí né mano Cês entrou aqui já no intuito de ver uma moto aqui né mano, uma chave na thumb do vídeo, uma moto né mano É rapaziada, eu com 18 anos consegui véi, nossa, não consegui nem falar aqui véi Eu com 18 anos consegui tirar minha primeira nave mano É véi, tá até lacradinha a chave dela aqui rapaziada Eu com 18 anos consegui tirar minha nave nova mano Ela tá atrás do meu cameraman aqui, ela tá bem aqui atrás, não vou mostrar agora pra vocês Mas primeiro eu tô mostrando aqui pra vocês minha chave mano, a chave zero mano, zerinha Parece que nunca foi colocado lá no bagulho da chave dela lá né mano A chave é zero mano, zero, acabei de tirar do plástico aqui É lógico que eu liguei ela lá na concessionária né mano Mas ela chegou agora, eu comprei em outra cidade rapaziada Mano, tô felizaço mano, não avisei vocês aqui que eu queria pegar vocês de surpresa aqui mano Não é minha bike, minha bike a Tiger tá aqui lógico Mas a nave que eu queria mostrar tá aqui atrás mano Não sei nem como descrever isso aqui pra vocês, tô feliz pra caramba mesmo mano Mano, sei lá véi, não tô conseguindo falar mais nada aqui Só tô conseguindo olhar pra essa chave aqui e olhar pra minha moto que tá aqui atrás aqui Vocês tão olhando pela chave aqui, vocês viram que ela é da Honda né mano Ela é da Honda aqui véi, tá pegando aí meu cara Ela é da Honda aqui mano, mano Sem palavras véi, sem palavras, vamos pra aquele clipezinho pra vocês verem minha moto nova Em 3, 2, 1, segura a minha moto nova Oxi Oxi Cadê minha moto? Oxi Cadê minha moto Enzo? Não sei Oxi Oh what? Oxi Enzo, cadê minha moto? Tava aqui agorinha viado Tava vendo véi Oxi mano Sumiu véi Que porra é essa Enzo? Oxi mano, minha moto sumiu mano Rapaziada mano, é simplesmente uma trollagem rapaziada É mano, é simplesmente aqui uma trollagem que eu tô fazendo aqui com vocês Peço mil desculpas aí pra quem não gostou da trollagem Deixa eu virar meu boneco aqui pra trás Peço mil desculpas aí pra quem não gostou da trollagem rapaziada Mil desculpas mesmo mano Não vou perder um inscrito assim fácil também não né mano Tá capinha que vocês vai ficar bravo por causa de uma trollagem dessa véi véi Mano, é mentira mano Eu comprei essa chave aqui lá na Wish mano É lá no site onde eu costumo comprar algumas coisinhas que é barato pra caramba lá mano E eu comprei essa chave da Honda lá na Wish E é igualzinho de uma Hornet mano É véi, eu pesquisei agora no Google ali E mano, é igualzinho da Hornet mano E véi, eu falei assim não vou perder tempo mano Vou trollar meus inscritos aqui mano Vou falar pra eles que eu comprei uma moto nova aqui Meteu o louco né Então eu consegui véi E eu acho que eu consegui mentir pra vocês aí E trollar vocês aí mano Essa chave aqui é uma chave falsa Eu acho que é falsa né mano Vai saber se ela não entra ali na moto ali Nós estamos andando com a moto na Hornet ali Mas mano eu acho que é falsa Não sei mano por ela ser grande assim mano Ela não é tão grande assim também Mas ela é grande mano Ela chegou ontem pra mim E eu resolvi gravar esse vídeo hoje mano Oi? Então não sei se ela é do tamanho certo De uma moto de verdade De uma Hornet Porque eu pesquisei no Google Eu pesquisei ela no Google E é igualzinho de uma Hornet mano Igualzinho mesmo Pode pesquisar aí a chave da Hornet Vai aparecer aí Essa daqui mano Igualzinho eu vou focar aqui pra vocês ó Tá escrito Honda e tudo aqui mano ó Eu resolvi fazer essa trollagem com vocês Pra ver se vocês já caíam aí mano Deixa aqui nos comentários Se você realmente achou que eu tinha comprado Uma moto de verdade mano Vai mano Essa chave é muito idêntica de uma moto de verdade É muito idêntica Eu comprei ela Na hora que eu bati o olho Eu falei não mano Vou ter que comprar mano Deixar lá no chaveiro Junto com a chave da minha bike né mano Junto com o cadeado Com a chave do cadeado da bike Fica bem top né mano Você não pega até umas mina aí Trolando Falando que você tem uma moto aí Mostra a chave Vai saber né mano Mas rapaziada Eu não só quis trollar vocês Mas como eu tenho que agilizar rápido aqui Que eu vou trollar minha mãe mano É velho Eu vou falar pra minha mãe Que eu comprei uma moto nova também Vou trollar minha mãe Minha mãe tá quase chegando já Mas tá gravando esse vídeo aqui rapidão Daqui a pouco ela chega Eu só vim aqui pra gravar essa take aqui pra vocês E agora eu vou embora então Chegar lá Vou esperar minha mãe chegar E vou tentar Sei lá mano Colocar uma bike assim Cobrir a bike E tentar mentir pra ela Que eu comprei uma moto nova tá ligado Com 18 anos Tipo nem trabalho ainda tá ligado Ela comprou uma moto assim do nada Ela vai ficar meio assustada Eu acho né mano Vamos lá pra casa então Que lá em casa eu vou tentar trollar minha mãe assim Que ela chegar do serviço mano Mas a chave é muito indêntica velho Na moral mano É essa chave velho É muito indêntica Eita pegar o tempão tchu velho Vai cair água Vamos lá pra casa logo Vamos pegar a tiger aqui velho Vamos lá pra casa Que minha mãe já tá pra chegar do trampo Se ela não chegou mano Se ela chegou ferrou né velho Não vai dar né mano É Oi É vamos chamar um parceiro meu ali também Que ele vai participar também Que aí eles conseguem mais meter o louco na minha mãe né mano Chegar na hora que minha mãe chegar Eles conseguem entrar na mente da minha mãe Falando assim tipo Eita cida o Paulinho comprou uma moto tão cedo assim Acho que ele arrumou dinheiro Eu vou falar pra ela rapaziada Que eu tava juntando dinheiro com meu pai E consegui comprar a moto tá ligado Tipo zero tá ligado Eu não sei qual vai ser a reação dela tá ligado Tomara que ela acredita Então mano Se enrolação Então mano Sem enrolação Vamos partir pra essa trollagem Que vai ser foda Honda Patrocina nós E manda pra nós Uma marcha de presente E aí rapaziada Chegar aqui no K1 aqui Ele foi o único que não viu ainda Chega aí K1 Você não vai acreditar Nenhum ex acreditou Mentira Nenhum ex acreditou Você comprou? Aham Mentira cadê? Tá ali na minha garagem Ah não mentira Amém Nenhum ex acreditou Ah não mentira Vamos lá ver Quer ir lá ver? Agora Nem o ex acreditou Ah não Botei ali pro ex Olha uma fana que passou ali Tá porra Mentira Mentira Comprei Ah não Vamos lá ver Mentira Comprei Ah não Nem o K1 quer acreditar aqui rapaziada Não mentira Zero KM Zero KM Zero KM É uma Start 160 azul Pera aí Mentira Paulinho É verdade E aí O que você achou da minha moto zero KM? Oi O que você achou da minha moto? Nossa Paulinho Hã? Ah não Surpresa 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 Você ficou surpresa com a moto? Mentira O K1 não tá acreditando ainda não rapaziada Eu comprei a moto não É Tava ali na garagem ali Nem nada Amei que eu comprei Viado Tá abrindo pra você ver Tá bem lá no canto Cadê? 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 Oxe cara não viu ela não? Já roubaram? Tô É mentira É mentira cara Eu comprei no wish essa chave aí mano Não é igualzinho do amor Fudeu cara Agora mano tem que ser rápido agora viado Que eu preciso da sua bike Eu vou trollar minha mãe falando que eu comprei mano Bora Eu preciso da sua bike que eu vou colocar ela aqui fingindo tá ligado? Calma acredito Tá no trampo Já já ela chega mano Caralho viado Igualzinho viado Igualzinho dá pra trollar outros caras mano Calma acredito Se você tivesse Rapaziada mano Um colega meu aqui caiu certinho Não tem como não cair velho É muito idêntico a chave mano Muito mesmo Mano tem que agilizar velho Tô esperando meu colega chegar aqui com a bike mano Porque se eu colocar uma dessas bikes aqui pra fingir que é a moto pra minha mãe Ela vai saber que a bike não tá aqui e vai saber que é a bike Então eu peguei a bike do Enzo pequenininha ali E vai vir uma bike grande aqui também E eu vou colocar as duas juntas aqui E vou colocar uma capa em cima Pra quando minha mãe chegar Eu vou meter o louco nela Falar que eu ganhei o dinheiro Comprei uma moto E vamos ver a reação dela mano Agora eu vou esperar pra ela chegar com a bike aqui Vamos cobrir as duas bikes juntas Pra ficar aquele negócio mais grande Tá ligado? Pra ver que é uma moto mesmo E assim que ela chegar não é grava a reação dela Imagina a noite Essa mãe vai chegar Olha esse pano aí Mano ela ficou assim né? É Um moto Um moto em uma moto Ué? Não chegou ainda não Põe a cadeira Também não Não foi muito bom Caralho é baixo né Coloca xd Não a mãe vai perceber Não Só falava se você é emprestou É Eu também não ia perceber isso Encerra agora Fala que você comprou uma bispoly Põe o bigãozão Tá ligado o bigãozão aqui Põe o bigãozão aqui Põe o bigãozão aqui Põe o bigãozão aqui Põe a cadeira né Deixa eu ver Não vai pequenininho Põe em cima da doença Põe o bigãozão que é Ah pega Põe o bigãozão todo Vai ficar muito grande Vem ia, agora se coloque hein Aquela moto lá de motoqueiro Oh, olha o sapato de negadeiro aqui que é esse bobe preto Porque paulinha fala que é uma 150 ah ah esse lado não vai ela vai acreditar Paulinha, tipo ela não o Quinta paula vai xingar mais Se eu tivesse a bike do seu pai, né, Paulinho? Se eu tivesse a bike do seu pai. Seu pai, Paulinho, seu pai. Aí, rapaziada, mano, tá aqui então, velho. Tudo certinho na bala aqui, velho. Meu pai até chegou ali já, mano. Tá aqui tudo certinho aqui. Então só esperar ela chegar aqui pra ver se ela vai acreditar nessa trollagem monstra aqui agora. Tá tudo certinho aqui já, mano. A chave tá aqui, velho. Mano, é muito igual, velho. Já escureceu já, mano. Tá aqui, velho. E aí, qual vai ser a reação do meu amor? Será, velho? Mano, você acreditou mesmo que ela era... Mano, é igualzinho, velho, é muito igual, mano. Você é louco, velho, é muito igual, velho. Meu Deus, meu Deus. É a Pachabá mesmo. Eu sei não vi nada, não. Mano, é. Chegou aqui já, Paté. Só vai aqui pra gente gravar. Então, qual era o meu maior sonho? Não, parei um pouco agora. Qual era o meu maior sonho, assim, de consumo, assim, que eu quero comprar, assim, você acha? Uma moto. Tô tremendo aqui, velho. É, mentira. Não acredito, bolinha. Nem vai que eu tô acreditando aqui ainda. Eu e o pai tava juntando dinheiro já faz tempo, já, e eu não falei pra vocês, então você ia ficar bravo. Olha aqui, velho. Tô tremendo aqui, minha nervosa. Não, agora nós quer que você... Zida, acredita. Você não tá acreditando, não, né, velho? Não tô, velho. Nem eu, velho, é tudo, é. Mano, ninguém acreditou, né, ninguém acreditou. Tô tremendo aqui, minha nervosa, cara. Ele testou a moto lá na... Não sei não onde que compro lá. Não, 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 não. Caramba, velho. Sua mãe não caga. Caramba, velho, que merda. Deu errado a trollagem, velho. Eu sei, sabe o que a galera ia acreditar. É, agora quando eu comprar a moto de verdade agora, eu não vou mostrar pra ela, ela não vai acreditar também. Tá, porra, tô de cadeira aqui, velho. Olha o tanto de bagulho que ela colocou aqui, velho. Você sabe o que eu tava pensando, viado? Se nós tivéssemos colocado a moto do bebê aqui, mano. Tá ligado? De verdade. Caramba, olha aqui, velho. Olha aqui, mano, o tanto de bagulho que ela colocou aqui só pra aparecer, mano. É muito igual, mano. Não sei como é que ela não acreditou, velho. Olha aí, mano. Ela ficou meio assim na hora que eu leio pra chave. Na hora que eu leio pra chave, ela ficou meio assim, pensando. Rapaziada, mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui, então, mano. Chega anoiteceu ali, já. Então, essa aqui é a chave. Vou tentar deixar aí no link da descrição pra você que quer comprar uma igual pra trollar seus amigos aí, ó. Sua mãe que nem eu fiz aqui, não deu muito certo. Mas tá bom, o calão caiu, né, calão? Caiu. Nossa, mano, mas não tem como, mano. O cara mostra isso aqui pra mim e eu via cair também. É muito igual, mano. É muito igual mesmo, velho. Vou tentar deixar aqui no link da descrição, acho que eu paguei 4 ou 5 reais nessa chave, sei lá, mano. Eu vim lá na Wish, peguei e comprei. É um mês pra chegar também, mano. Fiquei esperando aí pra chegar, mano. Um mês pra chegar. Uma chavinha dessa aqui, mano. Aí eu fiquei esses dias aqui em casa assistindo um filme aqui. Aí chegou aqui do nada que eu antes tava aqui. Chegou pelo correio do nada aqui também. Aí eu fui e peguei, mano. E era a chave, mano. Então, rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui, então, mano. Se você gostou, já sabe, né, mano. Deixa muito seu like aqui, mano. Se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui, que é de graça. Peço nenhuma justificação pra você não perder nenhum videozão aqui, que toda semana tem vídeo novo aqui. Se você sabe alguma ideia de vídeo pra fazer com essa chave aqui, não dá pra fazer mais nada com essa chave aqui, né, mano. Mas se você sabe, é, trovar os amigos, só se for, né, mano. Mas meus amigos já vai ver esse vídeo aqui depois também, vai ser postado amanhã já, então, não vai ter graça mais. Mas se você sabe mais alguma ideia pra fazer com essa chave aqui, deixa aqui nos comentários, que às vezes nós podemos fazer. Beleza, galera? É nóis. Valeu. Fui. Fui.